A equipe do Falcão se reapresentou na tarde desta terça-feira no CT Nakazawa em Atibaia com novidades. Professor Edson Vieira, novo comandante da equipe, se apresentou, comandou o treinamento e amanhã vai a campo na cidade de São Caetano no jogo decisivo diante da equipe do Juventus, onde o Atibaia com uma vitória garante matematicamente a classificação à próxima fase do Paulistão da Série A2. Após o treino, batemos um papo com o novo comandante do Falcão, que falou da sua chegada ao clube e a expectativa em dirigir o Atibaia na sequência do Paulistão da Série A2. Bom, primeiro é um prazer enorme estar com vocês, agradecimento total a Deus pela oportunidade, agradecer ao Alexandre, ao Léo, ao pessoal da diretoria que foram especiais nessa contratação, em acreditar no meu trabalho e confiar no meu trabalho e eu fico muito feliz com isso. Para mim, como eu falei, é uma honra estar aqui em Atibaia, não tem palavras. Falar um pouquinho para o torcedor, teve uma passagem brilhante pela equipe do São Bento, conseguindo acesso. Fala um pouquinho do seu histórico, rapidamente, como treinador. Bom, no São Bento, eu tenho uma história no clube, eu sou o último campeão do clube, em 2013. No ano passado, a gente teve acesso à Série A1 e o futebol é muito dinâmico, então você tem que estar se preparando para as etapas que vêm. E agora é uma nova etapa, agora eu gosto muito de pensar no hoje e acreditar muito em Deus no futuro. E o futuro, para mim, é o Atibaia. É buscar, nesses dias de trabalho que tem o acesso, o Alex vem fazendo um excelente trabalho aqui, é uma pessoa que eu admiro bastante. E agora é eu tentar dar minha contribuição com esse grupo muito qualificado e buscar aí, junto a todos, do Atibaia, do Falcão, o acesso, se Deus quiser. Pudemos acompanhar, chegou hoje, bateu um papo com o staff, com a diretoria, com os atletas e já foi para o campo de jogo. Como é que foi esse primeiro contato com os jogadores? Como você falou, já conheci alguns mais experientes, outros jovens jogadores da equipe do Atibaia. Eu acho importante, né? Porque, assim, às vezes você pode até chegar e ficar na equibancada, ficar em cima vendo o treino, né? Mas eu, sinceramente, eu gosto de ir para a guerra, cara. Gosto de ir para a frente da batalha. Não tenho medo disso, não. Pelo contrário. Então, já fui dar treino. E também, se Deus quiser, vou estar presente no jogo já. Não tem problema quanto a isso, não. Amanhã é um jogo importantíssimo, jogo diante da equipe do Juventus, que pode ser lá a classificação da Atibaia e depois o 15 de Piracicaba. Como é que você analisa esses dois jogos da equipe do Falcão? Bom, vou pensar primeiro no Juventus, né? Uma equipe aí que está com um treinador novo, um treinador experiente, o Fael. Uma equipe também qualificada. Mas eu sempre gosto de ver o adversário, mas sempre acreditando no potencial dos meus atletas. Então, é importante que a gente conquiste uma vitória, né? É importante que esse time aprenda a não gostar de perder jogos e já vá acostumando para o que vai vir para a frente, né? A gente está praticamente classificado e o mata-mata, quem já disputou, eu tive o prazer de várias vezes disputar. É outro mundo, né? Para quem não conhece o comandante, o professor Edson Gera, como é que é o treinador, né? Aquele amigão, aquele paizão, comandante que chama a atenção dos jogadores. Fala um pouquinho das características do novo comandante do Atibaia. Bom, eu procuro ser muito equilibrado, sabe? Eu acho que eu fui de uma geração, eu tenho 55 anos, sou ex-atleta. E uma geração diferente da minha, a de hoje, completamente diferente. Hoje você tem que saber muito como falar com o atleta, as coisas mudaram bastante. E eu só procuro ser equilibrado. Eu gosto muito, realmente, de ajudar o jogador, de conversar com ele sobre a vida, sobre... Aqui até tem jogador aqui, o Jefferson mesmo, que eu fui um que contribuí para ele voltar a estudar. E até, acho que, se formou. Então, eu gosto muito disso, sabe? De falar sobre finanças, sobre família, uma coisa que eu valorizo muito. E procuro cobrar também. Então, eu me identifico como um treinador, assim, equilibrado. E que erra bastante, né? E que está cada dia mais querendo aprender para melhorar. Professor, seja muito bem-vindo ao Atibaia. Eu espero que você possa conquistar os seus objetivos pessoais e coletivos, juntamente com a equipe do Falcão. Eu que agradeço, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. E agradecendo muito a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.